Olá, gatonas, bombshells da minha vida! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar aquele vídeo que todo mundo adora, né, que tem todo mês, e eu adoro gravar e adoro assistir, já falei isso pra vocês várias vezes, então vamos lá aos favoritos do mês de agosto! Gente, esse mês eu acho que até usei bastante coisinha diferente, voltei a usar o meu querido, esse creme aqui hidratante da Vichy, que é o Norma Derme, tratamento hidratante anti imperfeições, é, Tree Active, ou Tree Active, sei lá, Esse aqui é de 30ml, tá, eu já tinha usado de 50ml, que é aquela embalagem pump, mas essa aqui como é de bisnaga, eu acho que até deve durar mais, porque ela tem um biquinho bem fininho assim, um dosador, eu acho que é de pump, acaba que fica produto acumulado lá no final e não tem como você tirar, Então eu acho que até preferi essa aqui de 30ml, e como tava mais barata também, e eu tô, e eu sou meio muquirona, né gente? A embalagem de 50, ela custa em torno de uns 75 reais, 74,90, alguma coisa assim, esse de 30 eu paguei 54,90, e esse creme é a coisa mais maravilhosa da face da terra, né? E eu achei que a minha pele tava necessitando que eu voltasse a usá-lo, né? Como eu já expliquei pra vocês, esse hidratante foi a minha dermatologista que passou, ele é pra pele oleosa, ele tem 3 ingredientes que são ótimos, Tem a ácido salicílico, é aquele LH, LH, né? E qual é a outra coisa que tem? Ácido glicólico, gente, será que é isso? E ele diz que ele machifica a pele, ele diminui os poros, diminui mesmo os poros, ele é um antiimperfeições esse hidratante, né? Então, assim, ele meio que esconde um pouco as imperfeições, coisas que eu não noto muito, né? Eu só noto mesmo com ele que ele realmente reduz um pouco os poros, né? Mas ele é um excelente hidratante pra pele oleosa e acneica, principalmente, a minha pele eu notei que nesses últimos dias ela tava dando algumas acnes e tal, Então, eu falei, tá na hora de eu comprar o creme da Vichy de novo, parar de ser miserável e comprar, né? E, realmente, assim, gente, em dois dias já fez uma grande diferença na minha pele, esse creme é maravilhoso, é um pouco caro, mas vale a pena, né? E, assim, eu acho que ele não rende tanto porque ele é bem consistente, ele não é tipo um gelzinho como o da Clinique. O da Clinique dura muito tempo, gente, pra mim, aquele de 50ml de bisnaguinha dura, sei lá, tipo um ano, um ano e meio comigo. Dura bastante porque um pouquinho já espalha no rosto inteiro, esse aqui já não. Esse aqui eu preciso passar um pouquinho de um lado e espalha, um pouquinho do outro e espalha. Em cada área é tipo uma gota, né? Então, acaba que ele gasta mais, ele não é um hidratante que rende muito, né? Pra região dos olhos, eu continuo usando o meu creme da Garnier, né? Que é o Ultra Lift Anti-Wrinkle Firming Eye Cream, 15ml. Então, é bastante pra região dos olhos. Isso aqui dura muito, muito, muito tempo, acho que dura, sei lá, uns dois anos um potinho desse. Porque aí você passa bem pouquinho, só na região dos olhos, dá uma massageada pra dar uma levantada nessa região aqui e é isso. Primer, continuo com esse aqui sendo o meu preferido, que é o da Colos, tá? Já testei vários primers gringos e realmente pra minha pele, que é oleosa, não funciona, ok? Principalmente que eles são primers siliconados e primer siliconado com pele oleosa não dá muito certo. Muito menos se você usa bases que não são siliconadas, que é o meu caso, tá? Então, silicone e água não se misturam, ok? Eu já expliquei isso, tem um vídeo de dicas aqui, tá? Dica da Bombshell. Vocês procurem aí, que é explicando justamente sobre o fato que as pessoas reclamam que a base não dura ou então não tá aderindo à pele, não tá aderindo porque o seu primer e a sua base não são compatíveis ou o seu hidratante e a sua base não são compatíveis. Então você sempre tem que ficar de olho nos ingredientes, tá bom? Eu sempre uso, assim, quase que diariamente esse spray aqui da Aspa, né? Ele não é um spray, assim, que fixa penteado, tá? Ele não... ele diz que é fixador de penteado, mas, assim, é uma coisa muito, muito leve. Bem pro dia a dia mesmo, eu uso ele justamente porque aqui no Rio de Janeiro é muito úmido. Então ele diz aqui também, ó, que ele protege contra o sol e a umidade. Então eu gosto de usar ele, assim, pra sair na rua, pra proteger do sol e pra proteger da umidade, pro cabelo não ficar cheio de frizz, todo horrível, né? Então eu sempre uso isso aqui quase que todo dia. O meu acabou e aí eu substituí por esse aqui. O Aquidat, que é até bem mais cheiroso que esse, esse aqui é da Klass, que é o Careless, tá? Esse aqui, ele é com óleo de argã e diz que é fixação forte, mas não é, tá? Esse aqui tem, tipo, a mesma fixação daquele ali da Aspa, ou seja, uma coisa bem pro dia a dia. Ele não fixa penteado, se você quiser que dure mesmo, assim, ele não tem essa função. Pelo menos comigo não funcionou, porque o meu cabelo é bem pesado, é bem cheio. E eu achei que ele funciona exatamente como o da Aspa, pra usar, assim, no dia a dia, só pra mesmo proteger o meu cabelo, tá bom? Mas pra fixar penteado, eu uso aquele da Tresme, que aquele é excelente, é o melhor fixador, assim, extra forte mesmo pra cabelo, né? Eu acho ele o melhor de todos, mas aí eu comprei, como o meu são todos travel signs, que eu comprei, aqueles da Tresme, aí eu resolvi comprar um grande, esse aqui de 400ml da Charmin também, né? E esse aqui, ele é fixação extra forte, ação duradoura, anti-umidade, silicone e active shine, tá? Então esse aqui é o que eu uso mesmo pra fixar penteado. Agora passando pra maquiagem, a base que eu mais usei foi a minha Colorstay da Revlon, a minha cor é 150 Buff, tá? Essa base é a melhor do mundo, assim, pra mim. Eu digo também pra pele oleosa, que é a minha, e pra pessoas que vivem em locais muito úmidos. Porque tem gente que tem pele oleosa, mas vive num local seco, frio, e aí não tem problema. Eu moro no Rio de Janeiro, calor demais, quase sempre, tá? Então sua pele fica derretendo. Até que nas semanas anteriores fez um frio legal aqui, né? Eu achei muito bom, porque eu adoro frio. Mas agora já tá voltando calorão, acho que a temporada de inverno no Rio de Janeiro já acabou, né? Então voltei pra minha Colorstay da Revlon. E ela é a base que mais segura no meu rosto, até mais do que a da MAC que eu tenho também, que é a Estudio Fix Fluid. Eu acho que essa aqui tem uma adoração muito melhor até que ela. E é tão boa quanto, né? Eu adoro essa base. Então foi a base favorita aí. Os batons que eu mais usei foi esse aqui da Marchette, da coleção Beijo, que é o número 05, que é um rosinha assim, ó, lindo. Foi o 66, da Lune, que é um rosão. Ah, esse rosa eu tô apaixonada também, é lindo. Parece que é o rosa que tá sendo usado na personagem Aleila da novela Amor à Vida. Tô adorando essa cor, ela é mate, tá bom? E pra mim, de marca nacional, esses batons da Lune, principalmente os opacos, são os melhores que tem, assim, de marca nacional. Eu adoro. E aí, um outro também que eu adoro e que eu usei muito esse mês foi o 100 Up Kisses, da Dylos. Eu coloco, gente, eu recorto a etiqueta e coloco embaixo, assim. Acho que não vai focar, né? Ah, focou. Eu recorto as etiquetas e coloco embaixo, assim, do lado, que eu acho horrível essa etiqueta da Dylos, da Vult. Eu acho muito de mau gosto. Acho que eu podia muito bem fazer uma etiquetinha bonitinha aqui embaixo, redondinha, né, estilo da Lune. Ou essa aqui da Marchette, também, que coloco o numerozinho, assim, embaixo. Eu acho muito mais bonito que aquela coisa horrorosa, assim, do lado daquela etiqueta gigante, né? Mas, né, fazer o quê? Eu adoro os batons da Dylos, acho excelentes. E são bem baratinhos. Então, esse aqui é um rostinho lindo. Também usei bastante esse mês. De sombra, eu usei bastante duas palhetinhas. Essa aqui da Wet n Wild, que é a Petal Pusher. Ó. Que é, basicamente, são cores roxinhas, lilás, tá? Rosa. Tá? Essa palhetinha aqui. Eu sou apaixonada pelas sombras da Wet n Wild, tá? Eu adoro mesmo. É, então, essa palheta eu usei bastante esse mês. Não, eu não sei porquê, assim, sei lá. Sei que eu usei. E a outra palheta que eu usei muito foi essa daqui da Vult, que é a Diva. Tem até um tutorial aqui pra vocês, que eu fiz maquiagem dia e noite somente usando essa palheta aqui. Aí, o blush que eu mais usei esse mês, que eu já tinha comprado há muito tempo, mas ainda não tinha aberto. Mas ele é lindo, lindo, lindo. É esse aqui da Wet n Wild, também, que ele é mate. Ele é o Heather Silk. Ó. Heather Silk. E aqui vinha um pincel, tá? Mas aqui eu arranco esses pincelzinhos. Esse blush é ultra, mega, super pigmentado. Então, assim, pra mim, que sou muito branca, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho que botar, assim, um tiquinho, tipo assim, uma encostadinha rápida só do pincel. E eu aplico ele com o Duo Fiber, porque senão fica igual uma palhacinha, porque ele é muito, muito pigmentado. Eu até acho ruim, às vezes, blush muito pigmentado, justamente por isso, porque você tem que dosar bastante na hora de você passar, senão, quando você passa demais, aí ferrou, né? Eu amei, a cor é linda, fica super natural, fica super bonita. E eu gosto muito de coisas opacas, né? Então, amei esse blush. E de Lip Balm. Eu falei de batom, esqueci de falar dos Lip Balm, né? Então, Lip Balm que eu mais usei esse mês, que eu amo. Esse aqui é um dos meus favoritos, junto com aquele da Bliss Tax, que é o Raspberry Lemonade Blast, que é também meu preferido. Então, o outro preferido meu também é esse daqui, que é o da Chapstick. Esse aqui é o de morango. Ele é assim, ó. O meu tá no finalzinho, tá nas últimas. Mas eu tenho um outro de backup, que é o Cherry, que também gosto muito, que é também da Chapstick. Pra mim, são os melhores Lip Balms que tem. Eu adoro. Aí, também usei bastante esse aqui, da Beauty Rush. Da Victoria's Secret. Tá? Ele é uma cor rosinha, ó. Não sei se eu vou conseguir abrir. Ele é o Pink Sugar. Aqui, ó. Essa corzinha assim, é um rosinha. Ele fica rosinha nos lábios também, tem um pouquinho de brilho. E tem um cheirinho de menta. Tá bom? Então, usei bastante também esse mês. Esse daqui, apesar de eu não gostar muito, porque vocês também sabem que eu sou meio esquisita com esse negócio de passar a mão nas coisas. Então, eu não gosto dessas coisas, tem que botar o dedo e ficar passando na boca. Eu prefiro esses de bastãozinho, né? Mas esse aqui é bem hidratantezinho, então eu gosto. Ainda mais assim pro inverno, que ele hidrata bem. Apesar de que o da Chapstick, eu acho que hidrata até mais. É de pó que eu mais usei esse mês. Quando eu não tava até usando base mesmo, que às vezes eu... Por exemplo, hoje eu não tô de base líquida nem nada. Eu tô só com esse pó aqui, ó. Da Lune. Ui! Esse pó da Lune. Esse pó, gente, ele é muito, muito parecido com o Studio Fix da MAC. Só tem, assim, uma diferença. Em termos de cobertura, ele é bem igual. Em termos de cor, é praticamente igual também. Esse aqui é o translúcido número 1. Que é a minha cor. Mas, como eu falei já num outro vídeo, esse translúcido, ele não é translúcido. Ele tem cor, sim. É pra pessoa bem branquinha, assim, tipo eu. Você dá pra usar ele. Tem uma super cobertura. Cobre muito bem. Então, é praticamente uma base em pó, esse daqui. Então, se você quiser um pó só pra dar uma matificada, assim, nem é bom esse pó aqui. Eu gosto muito de usar ele. Quando eu tô usando só um BB Cream, que tem pouca cobertura, e eu gosto de passar ele por cima. Ou só ele sozinho. Eu adoro, porque ele tem uma cobertura excelente. Ainda mais se você aplicar com a esponjinha que vem aqui. Esse aqui, fica uma cobertura muito, muito boa mesmo. Tipo o Estúdio Fix. A única diferença é que esse aqui, ele é tipo um pó meio cremoso, assim. Ele tem uma textura meio cremosa. Então, ele até é estranho, né? Porque ele é cremoso, mas eu acho que ele esfarela fácil. Eu não sei explicar, gente. Sou péssima com isso. Então, já até mostrei em outro vídeo. Já expliquei como que eu gosto de aplicar ele com um pincelzinho flat top, tá? Pra ele não fazer sujeira e não acabar esfarelando, sujando tudo ou com a própria esponja. Então, esse pozinho aqui. Super bacana. Usei bastante esse mês. E usei bastante lápis de olho. Esse Master Drama, da Maybelline. Que é um lápis retrátil. Eu gosto muito de usar esse lápis. É preto, tá, gente? Não sei pra que que eu mostrei. Eu gosto muito de usar esse lápis na linha d'água, porque ele dura bastante. Tá? Porque ele é mais sequinho, então ele não derrete, não borra. E dura muito tempo na linha d'água. Então, adoro usar ele. E eu gosto de lápis retrátil, porque eu não tenho muita paciência de ficar apontando. Perfume, que eu mais usei esse mês. É um que eu adoro. Deixa eu deixar dele um pouco de lado, né? Porque vocês sabem que também começou, né? Que eu fico trocando toda hora. Mas é esse aqui, que é o da Calvin Klein. Que é o Eternity Purple, tá? Ele é purple, porque tem essa embalagem roxinha, né? E eu não sei. A essência dele é totalmente diferente. Eu não gosto muito do Eternity, o comum. Agora, o Eternity Purple é muito, muito bom. Um dos meus preferidos. Eu amo. Eu tenho os dois, porque eu tenho um kit de miniatura que foi que eu ganhei. Então, tem praticamente todos os perfumes da Calvin Klein, tudo em miniatura. Mas esse aqui, eu acho que é o meu preferido de todos. Por último, vou mostrar só um acessório. Eu nunca mostrei isso. Eu não sei se eu vou começar a fazer, porque eu também não tenho essa coisa de usar durante um mês inteiro. Eu vou falar de óculos, ó. Amo. Arrasa, né, gente? Eu não uso óculos de grau. Mas eu tenho tara por óculos escuros. Eu sempre compro nas minhas viagens. Então, tenho uma pequena coleção. Esse aqui é da Michael Kors. E eu achei ele lindo, porque ele tem esses detalhes em rosa aqui, né? E a lente dele é degradê. Não sei se dá pra vocês verem no vídeo, né? Eu não tenho um óculos que eu use direto um mês inteiro. Porque eu mudo toda hora, assim. Sou meio de lua. Mas, como esse aqui ficou direto na minha bolsa, acho que até por conta desse porta-óculos que a Cecília me mandou, fica bem mais prático, né? Então, eu botei direto ele ali dentro e ficou na minha bolsa. Porque aí não pesa e tal. Porque a caixa desse óculos da Michael Kors, ela é gordinha, pesada. Por isso, eu nunca deixo na bolsa. Eu sempre ficava trocando, né? Se você gostou, não deixa de clicar em gostei pra mim, tá bom? Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixa de se inscrever. Não deixa de visitar também o meu blog. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!